De volta com o seu programa Comunidade Urgente, você que está chegando agora, ligando a TV ou acessando a internet, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. O Comunidade Urgente é um programa que além das notícias do dia também destaca aqui os problemas das comunidades e para isso a gente espera aqui a sua participação. Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema. Olha, você pode ser o nosso repórter aí no seu bairro, na sua cidade. É só você produzir, por exemplo, o vídeo. Você pega o celular na horizontal e assim deitadinho, vá até o problema, além de filmar, fale, narre toda a situação, depois vai mandar para a gente 98165-5127. Nós vamos receber aqui, nossa profissão vai apurar, vai analisar. Nós vamos colocar aqui no ar e, claro, cobrar dos órgãos públicos uma resposta, uma solução para o problema. Você pode também pedir um alô, mandar um alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar. Tudo por meio do nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. WhatsApp 98165-5127. Olha, a Polícia Civil do Maranhão prendeu no mês de janeiro deste ano 57 pessoas e apreendeu dois adolescentes por diversos crimes. As prisões foram realizadas durante operações executadas na Grande São Luís e no interior do estado. Além das prisões, armas e drogas foram apreendidas durante as ações. O mês de janeiro também foi marcado por ações policiais focadas nas elucidações de crimes praticados contra a vida, como homicídio, feminicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O balanço foi feito pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Que bom, né? Que bom. Como sempre a gente frisa aqui no nosso programa, a gente sabe aí do trabalho da Polícia, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sabe das operações tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, da Força de Segurança aqui no nosso estado. A bandidagem cresce e a polícia também tem que crescer ainda mais, né? A polícia tem que agir mesmo. E aí agora aí a Secretaria fazendo esse balanço, prestando conta com a sociedade maranhense. Vamos mudar de assunto? Olha, hoje foi realizada a primeira sessão de 2024 da Assembleia Legislativa do Maranhão. Na primeira sessão plenária do ano, deputadas e deputados falaram das pautas prioritárias para a população do Maranhão. A presidente da Alema, a deputada Iracema Vale e o deputado Cláudio Cunha falaram com a nossa equipe. Vamos ver. Presidente, primeira sessão importante, né, dessa magistratura, desse ano de 2024, a contento, né? Sim, a presença maciça de todos os deputados demonstra o interesse que a Casa tem de voltar aos debates legislativos, né? Hoje muitos deputados se pronunciaram aí sobre eventos e ações do governo e a situação da cidade do estado do Maranhão no período de recesso. Iniciou-se os debates, né, normar dessa casa e eu estou muito feliz porque todo mundo veio com muita vontade de trabalhar. Perspectivas de preciano são boas, então? Muito boas. A perspectiva é de muito trabalho a favor do povo do Maranhão. Muito obrigado. Deputado, iniciando essa nova legislatura, né, qual, o que você pensa, né, de projetos? Eu vi que você está falando da Baixada Maranhense ali, né, já iniciando, que é um trabalho árduo do ano todo, né? A Baixada carece, merece essa atenção, né? Ontem eu vi uma fala do senador cearense Cid Gomes, que dizia ao senador, se nós tivéssemos as, na presença do governador Brandão, inclusive, se nós tivéssemos, se o Ceará tivesse as belezas naturais que tem o Maranhão, nem São Paulo aguentava a gente. E o senador está certo. É incomparável as belezas naturais. Nós temos regiões pantanosas, que é a região da Baixada, sei que você nasceu ali em São Bento. Nós temos regiões de cachoeiras, litoral. Somos o segundo maior litoral do Brasil. Só perdemos para a Bahia, o Salvador, ali, que a gente perde, que tem 923 quilômetros. E nós estamos com 664 quilômetros de extensão de território. Está faltando para o Maranhão uma infraestrutura. Falta para o Maranhão um governador que tenha um olhar municipalista, que olhe para as regiões e possa desbravar. A gente vê isso no governador Brandão. E você fez uma fala hoje, que eu achei muito importante, que a nossa ida e vinda para o nosso litoral, para São Bento, nosso litoral ocidental, não é a hora que a gente quer. Nem quando precisa. É só quando há disponibilidade do ferro e bote, né? Isso é essencial ir e vir, né? É, o Baixadeiro tem essa esperança em cada deputado que surge da região, vai resolver o problema do ferro. Cada governador que passa, e olha que nós temos um governador que está dobrado ali para a região da Baixada, que tem olhado, recebeu com 2 ferros, hoje tem 5. Pode botar 10, que não vai resolver o problema, porque nós temos tábua de maré, nós temos uma travessia complicadíssima, uma extensão de 22 km, de mar aberto, é muito complicado o sonho de poder fazer uma ponte, porque existe a viabilidade da engenharia, mas os orçamentos são completamente, quase que impossíveis. Então, eu vejo assim com muita tristeza. A nossa saída, para melhorar essa questão do direito de ir e vir, que a constituição nos permite, seria a Najatuba, São João Batista, que ora é um projeto que eu apresento ao governador, que já está em estudo. Hoje, acabei de receber um telefonema do secretário Aparício Bandeira, me dizendo que a equipe técnica está em campo fazendo e que vai ter esta estrada. Não com ponte sobre o rio Miarim, a Najatuba, São João Batista, como muitos querem, para definitivamente a gente ir a qualquer hora, mas com balsas. São travesseiros de 2 km a 3 km de rio. A balsa vai do outro lado e faz, quer dizer, que dá uma trafegabilidade melhor para a população que tanto precisa para a Baixada Maranhense. Não só a população, mas que a Baixada tem comércios, caminhões, que levam gado de lá, que levam a mercadoria. Enfim, estrada é segurança para a família, é segurança alimentar também. Falou o deputado estadual Cláudio Cunha, também a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, que tem representado toda essa casa legislativa. A gente aproveita aqui para desejar um ótimo trabalho a todos os deputados, que realmente, ao longo de 2024, projetos que de fato beneficiem a população maranhense, de preferência as mais vulneráveis, projetos assim possam ser aprovados lá na casa legislativa. Um 2024 de muito trabalho, de muito empenho em prol de cada maranhense. Intervalo agora e no próximo bloco você vai ver, sede das promotorias de justiça é inaugurada no município de Cururupu. E ainda, setor hoteleiro vive grandes expectativas para o Carnaval 2024. Música Música Música